A vítima era um antigo taxista de Marabá, mas quando morreu, dirigiu um caminhão transportando equipamentos sonoros para o município de Parauapebas. De acordo com o dono do carro, que estava ao lado do motorista, João Evangelista da Silva, de 59 anos, teria passado mal assim que o caminhão caiu num dos buracos da BR-155, no quilômetro 50. Ele faleceu devido ao susto, né? De acordo com os familiares de João Evangelista, o taxista era hipertenso e sofria do coração, por isso tomava remédios controlados. Na noite que antecedeu a morte, havia passado mal, mesmo assim, não quis desistir da viagem. Quem via era outro, ele é que pediu para vir porque estava precisando de ganhar a diária. Essa seria a primeira viagem de João Evangelista para a empresa de Antônio Carlos. No acidente, tanto o passageiro quanto a carga ficaram intactos.